O meu amado pai, é porque nós te conhecemos e isso faz com que a gente continue sonhando. Quando os nossos sonhos não tem fim. Quando uma pessoa passa a andar com o Senhor, ela passa a ter uma motivação de vida. Que é tão interessante a gente ouvir essa frase. Bom, se não me contasse, não saberia jamais que passou por tudo isso. Você não tem cara de sofrimento. Ó Deus de Israel, quantas vezes nós ouvimos pessoas contarem isso, que pessoas disseram isso a elas. Que elas não tem nenhuma aparência, nada que revele um passado difícil. Porque essa é a verdade. A verdade é essa, quando uma pessoa passa a andar com o Senhor. Ela é tão restaurada, restituída, renovada. A vida dela é tão poderosamente transformada. Que tudo realmente, como está escrito, se faz novo. Tudo se fez novo. Essa é a verdade. O Senhor faz tudo novo. E não é um novo. Que aconteceu lá atrás. O Senhor está sempre fazendo coisas novas. Na vida daquele que tem dado condições ao Senhor. Todos os dias podemos ver a renovação acontecer. Coisas novas acontecerem. E eu te glorifico por isso, Senhor. Porque quem realmente anda com o Senhor. Não anda com a religião, mas anda com o Senhor. Tem podido dizer exatamente isso. Tem vivido milagres diariamente. Renovação de vida diariamente. Perdoa as nossas falhas. Nossos pecados e erros. Nós somos falhos. Mas dependemos do Senhor demais. Ai de nós sem o Senhor. Porque nós perecemos, Senhor. Nós precisamos da Tua proteção. Que a Tua presença seja real na vida de cada um. Que mentes sejam renovadas. Olhos abertos. Que as escamas dos olhos sejam tiradas. O argueiro. Nenhuma trave. Esteja. Permaneça. Impedindo a visão ampla. Que toda surdez seja repreendida. E que todos nós tenhamos ouvido sensíveis a Sua voz. Que um guarda seja colocado na boca de cada um. E que todos aprendam a falar de forma positiva. A abençoar e a possuir bênçãos. Que corações de pedra sejam trocados por de carne. E que todos os corações estejam rasgados. Que a Tua Palavra possa passar a mente e a porta do coração. E descer ao coração e se estabelecer. Renova as forças de cada um. Abençoa nessa reunião grandemente. Deja as respostas que cada um precisa. Este é o segundo domingo para o Senhor encher a nossa boca de riso. E eu tenho visto tantos testemunhos. Tantos milagres acontecerem. E não vai ser diferente nesta reunião. Cada reunião vivemos coisas surpreendentes. E definições importantes para a nossa vida. Eu te agradeço por tudo. Perdoa as nossas falhas. Passa do Teu sangue do alto da cabeça. A planta dos pés de cada um. Ó Deus e venha ao nosso encontro. Se manifesta com poder nesta reunião. Neste domingo em que nós estamos neste propósito. Em que nós cremos totalmente em restauração de vida. Em mudança de vida. Nós cremos em milagres. Nós cremos que o Senhor de um momento para o outro. Pode mudar completamente uma situação. Nós cremos meu Pai. Que o que a sua palavra diz em Isaías. Cante ao estéreo. Porque mais serão os filhos da mulher abandonada. Do que a que tem marido. Nós cremos Senhor. Que a estéreo abandonada. Pode ter uma. Sofrer uma reviravolta. De milagres. E poder. De tal maneira. Que passa na frente daquela Senhor. Que já estava há tanto tempo. Com a sua vida estabelecida. Eu creio nisso Senhor. E eu creio que esta reunião é para isso. Cante ao estéreo. Cante ao estéreo. Porque mais serão os filhos. Da mulher estéreo abandonada. Do que daquela que já tem marido. Eu creio ó santo de Israel. Que aqueles que talvez estavam tão aquém. Numa situação tão difícil. Serão capazes com esta fé. De passar na frente de quem. Aos olhos dele e dela. Já tinham chegado lá meu Pai. Então ó Deus. Eu peço a cobertura do teu sangue. E que nada venha impedir essa pessoa. De prosperar. De avançar através do entendimento da palavra. Porque quando a pessoa entende a palavra. Absorve. Usa a fé. Nada pode impedir a mudança da vida dela. Os milagres dela. Obrigada. Eu repreendo obras armadas. Preparadas. Arquitetadas. Planejadas contra nós. Eu desfaço toda a obra do inferno. Inveja. Olho gordo. Maldade. Paguejamentos. Rituais malignos. Arquitetações diabólicas do mundo espiritual. Eu destruo agora em o nome do Senhor Jesus. Tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós. Eu destruo. No nome de Jesus Cristo. O teu sangue tem poder sobre nós. Sobre esse templo. Sobre nossos templos. Nosso povo. Em todo lugar. Nossos líderes. O teu sangue tem poder sobre o ministério. Mudança de vida. E todos que fazem parte dele. O teu sangue nos garante a vitória. Há poder no teu sangue. Ó Deus. Venha ao nosso encontro com o poder. E que todos possam sair daqui renovadíssimos. Para a glória do teu nome. Obrigada a Deus. Muito obrigada por tudo. Especialmente pela salvação. E por esta oportunidade maravilhosa que nos concede. Amém Senhor. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2014. Eis. Que farei. Uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que. Como diz a Bíblia. Todos nós temos uma fé. A todos foi dada uma medida de fé. Todos. Receberam uma medida. Todas as pessoas. Receberam uma medida de fé. Agora. Às vezes a pessoa não sabe usar. Você pode ter um equipamento. Uma máquina. De última geração. E não saber operar. Que adianta você ter algo. Que foi empregado. Uma alta tecnologia ali. Sei lá. E você não saber usar. Operar aquela máquina. E isso é o que acontece com muita gente. O problema da pessoa não é. Que ela não tem fé. Ela tem fé. Só que ela não sabe usar essa fé. Ela não sabe operar. Esse poder. Que. Que é a fé. Porque. A fé. É algo poderoso. É o poder de nós. Dentro da pessoa. Dentro. Dentro. É o poder de Deus dentro de nós. É o poder. Então quando você. Faz uso desse poder. A sua vida. Vai embora. Você vence situações. Que antes. Você não conseguia ver. Você não conseguia ver. Uma saída. Um meio. Então às vezes você. Você nem se dá conta. Do que você tem. Algo poderoso. Algo. Muito. Muito forte. Mas que não é. É desperdiçado. Às vezes porque. A pessoa usa. De maneira errada. Canaliza. Porque eu tenho. Uma máquina. De última geração. E tal. E não sei operar. Essa máquina. Então aquilo. O que me adianta. Eu ter algo. Que eu não uso. Que eu não sei usar. Que eu não sei operar. É assim. Tem sido a vida de muitos. Ele tem algo muito. Forte. Poderoso dentro. Mas não sabe usar. E mais. Às vezes também. A maneira que usa. Ele. Ele até usa. Mas ele não. Ele não usa tudo. Ele não. Não. opera como. Poderia. E usar todos os recursos. Que aquilo. Que a fé oferece. Então eu posso mostrar para você. Como. Uma máquina. Um equipamento. Muito tecnológico. E etc. E que não. O sujeito não sabe operar. Eu tenho. Mas não sei usar. A palavra de Deus. Os ensina. Usar a fé. E a medida. Que a pessoa. Ela vai. Ela tem um interesse. Porque quando você compra um celular. Você pode. Hoje em dia. Tem celulares assim. Bom. O celular. Ele é um computador. Então você. Você pode usar ele. Só para fazer a ligação. Mas a medida que você vai fuçando naquilo. E vai aprendendo a operar. Você pode usar ele para tudo hoje. Você usa ele para tudo. Quem tem esse interesse. Quem busca. Saber e tal. Ele faz tudo. Pelo. Pelo celular dele. Ele vai fazendo. Então ele. Ele ganha tempo. Ele. Facilita um monte de coisas. A vida dele. É facilitada. Porque a medida que ele vai. Aprendendo a operar. O equipamento. Ele vai. Fazendo. Por intermédio dele. Um monte de coisas. A medida que você. Tem o interesse. E se empenha. Em aprender. A usar a fé. E vai. Se aprofundando. Você vai descobrindo. Mais coisas. Eu estou dando o exemplo. Do celular. De uma máquina. E tal. Porque é a verdade. Às vezes você. Você já tinha fuçado antes. Alguém tinha até te explicado aquilo. Mas quando você para. Porque as descobertas. Elas acontecem assim. É você sozinho. Que você está ali. Você começa. E tal. A hora que você vê. Nossa. Eu não sabia que tinha isso aqui. Nossa. Que legal. Isso aqui. E vai. Vai. Você vai se aprofundando naquilo. Não é assim? É. E assim. Por diante. Você pode abrir. Para um monte de outras coisas. A fé. À medida que você. Vai se aprofundando. Vai exercitando. Tem o interesse. De descobrir mais. Mas essas descobertas. Elas acontecem dentro de nós. Por intermédio da palavra. Então você ouve a palavra aqui. E você tem o interesse. De prestar atenção. E de. De analisando. Dentro de você. Dentro de você. Porque se você não tiver. Esse entendimento. Lá dentro. Eu estou aqui. Tentando. Colocar em você. Uma coisa. Que se você tiver. Aí voado. Voada. Disperso. Não tiver atento. Não buscar encaixar. Colocar em você. Te passa. Se você for uma pessoa acomodada. Conformada. Preguiçosa. Você vai ter algo. Tão forte. Tão grande. Tão poderoso. E mal utilizado. Ou nem um pouco utilizado. Todo mundo diz que tem fé. É difícil um ou outro. Que não. É difícil uma pessoa. Que não creia em Deus. Que não fale da religião. Como algo. Que. Que é importante. Mas a verdade. Que a religião. Não é importante. A fé é importante. Mas uma fé. Uma fé. Na religião. Não. A fé na religião. Ela não vai te acrescentar. Ela pode te escravizar. Até porque. Se você não tiver um conhecimento de Deus. O que mais manipula mentes. É a religião. Você quer manter uma pessoa sob controle. Use a religião. Escuta. Eu posso puxar ali. Sobre Jeroboão. Eu já preguei. Outro dia. Uma quarta-feira. Se você quiser entender mais. Sobre essa palavra. Busca lá no site. Depois. Jeroboão. Foi um líder. Que tinha tudo. Para ter feito um trabalho extraordinário. Porque ele foi um grande líder. Mas usado para o mal. Para impedir que as pessoas. Se. Que o povo se voltasse. Para a dinastia de Davi. Ele fez a maior loucura. Que a Bíblia descreve como. Uma das coisas mais graves. Que aconteceu. Ao longo da história. Desde que o mundo é mundo. É uma das coisas mais graves. Que aconteceu. Ele sabia. O que ele disse? Está escrito assim. Se o povo subir. A Jerusalém. Para adorar. O Senhor. Eles. O povo vai se voltar. Para a dinastia de Davi. Ele pensou. Aí eu vou perder. Então. Por interesse pessoal. Político. Ele fez uma coisa. Que a Bíblia chama. De grave. Os pecados. Jeroboão. Foi. Foi. Uma coisa. Muito grave. Ele foi lá. E. E. Construiu dois bezerros. Em Dan. Em Betel. Colocou um em cada lugar. Em cada cidade. Levantou. Sacerdotes. Quando você fala. A Bíblia fala sacerdote. Para você entender. Pode ser. Qualquer coisa. Um bispo. Um pastor. Um missionário. Um reverendo. Um apóstolo. Qualquer coisa assim. Ele levantou. Ele consagrou. Sacerdotes. Para os bezerros. Ele levantou altares. Ele criou. Uma festa. Tudo que acontecia. Em Jerusalém. No templo do Senhor. Ele imitou. Ele fez. Igualzinho. Ele fez. A mesma coisa. Loucamente. Para quê? Para manter o povo ali. Ao redor dele. Sob controle. E ele sabia. Que o meio. O meio. Mais. Eficaz. Era a religião. É a religião. Se você usa. A base de uma fé. E se a pessoa. Não souber. Usar a fé. Ela pode ser manipulada. A crer em qualquer coisa. Eu estou me fazendo entender. Está dando? Ok. Ela pode crer em qualquer coisa. Ela pode crer. Que ela está doente. Deus não quer. Que ela seja curada. Que ela está numa. Nessa situação. Que a senhora estava contando aqui. O filho foi assassinado. Nove meses sem pagar água. Luz. Seis meses. Não tinha dinheiro para o gás. Quarenta e tantos anos de profissão. E numa situação de miséria total. Ela humilhada. Os vizinhos humilhando. A filha humilhada. Depressiva. Por conta de tantas dores. Então dependendo. Ela tinha uma fé. Isso sem dúvida. Mas se ela não. Não tivesse sido desenvolvida. A usar. Essa fé. Para vencer. Ela também podia. Dependendo da maneira que fosse colocado. Olha. Isso aí é uma provação. Isso é seu destino. Isso é seu karma. Isso aí você tem que aceitar. Ela podia ter canalizado. A fé dela. Para essa direção. Então. A palavra de Deus. Você não pode pegar. Um versículo isolado. Uma coisa. Você tem que pegar. A palavra no todo. E ver. O que a Bíblia ensina. O tempo todo. Olhe na vida. Dos heróis. Da fé. Eram homens. Homens que foram. Colocados. Num lugar altíssimo. Muitos não tinham nada. Nem sabiam. O que iam fazer da vida. E a medida que eles foram. Ouvindo a Deus. E usando a fé. Eles foram crescendo. Vencendo guerras. Vencendo situações. Por quê? Porque eles. Usaram a fé. Da maneira correta. Eles. Aprenderam. A agir. A operar. A fé. O Jeroboão. Chegou para o povo. E disse assim. Olha os teus deuses. Que tiraram vocês do Egito. O povo não sabia. Quem tinha tirado eles do Egito. Sabia. Mas vai entender. É isso que eu estou te falando. É a cabeça de gente. Que você precisa vigiar. Pois aquele povo. Se voltou. E passou a adorar os bezerros. Jeroboão. Era tudo igual. O que acontecia em Jerusalém. Mas aquilo. Foi a maior destruição. Para a vida do povo. E o Jeroboão. Jeroboão estava preocupado. Com a cabeça daquelas pessoas. Nem um pouco. Ele estava preocupado com o que? Que eles não se voltassem. Aquelas pessoas. Não se voltassem. Para a dinastia de Davi. Então. Se elas forem adorar em Jerusalém. Eles vão se voltar. Para a dinastia de Davi. Então. Eu tenho que manter o povo aqui. Sob controle. Se eles vão ser destruídos. Vão para o inferno. Vão acabar com a vida. Isso é o problema deles. O que eu não posso. É perder o poder. E tudo que gira em torno do poder. Então. Eu vou manter o povo sob controle. De que maneira. Que ele ia manter. Usando um método usado há milênios. A fé. A religião. A fé na religião. Então. A religião. Ela controla vidas há milênios. Então. Se eu não souber usar a fé. Eu vou ser controlado. E conduzido. Para a pior direção. Da força da terra. Eu posso estar fazendo. Achando que eu estou fazendo uma coisa. Porque alguém botou na minha cabeça. Eu estou adorando os bezerros. Quem falou Jeroboão de esquerda? Os deuses. Eu estou fazendo isso aqui. E aquilo foi o que? Foi ruína. Por isso que você tem que estar atento. Ao que você está ouvindo. E buscar. De Deus. Revelação. Porque isso é uma coisa. Que a palavra. Ela vem. Ela entra. E ela vai sendo revelada. Dentro de você. É uma coisa que cada um tem que colocar força. Cada um. Para entender. Sobre a fé. Uma fé que te leva a conquistar. A vencer. A tomar decisões. A mudar a sua vida. Porque fé você tem. Mas se você não aprendeu a usar essa fé corretamente. Você tem algo. Muito forte. Poderoso. E que talvez. Para te levar a arredar o pé do lugar. Ou. Se você. Ainda pior que isso. Ainda te levar. A uma. A prática. A praticar. Errado. De uma maneira que vai ser prejudicial. E não benéfico para a sua vida. Você entendeu isso? Isso entrou? Aí? Ficou alguma dúvida? Não? Não? Então. É importante. Isso é uma. Uma. Uma preocupação muito grande que eu tenho. Muito grande. Eu quero que você aprende. A operar esse equipamento. Altamente tecnológico. Esse. 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 Esse poder que está dentro de você. Porque se você. Aprender. Ninguém te segura. Ninguém. E você tem que ter isso na sua cabeça. Deixa entrar. Porque. Isso. Isso é repetido. Então. Isso entra na cabeça da pessoa. Ao longo da vida. Você era pequenininho. E talvez você já tinha ouvido alguém falar. Que você tem que crer em alguma coisa. Que todo mundo tem que ter uma religião. Então. Isso. Entra dentro da gente. Então. A gente passa uma vida inteira acreditando. Que a gente tem que ter uma religião. A gente tem que ter uma religião. A gente tem que ter uma religião. E essas. E essas. Essas coisas. É essa. Como outras. Que só escravizam. E que fecham a mente das pessoas. Precisa ser arrancado. Arrancado de você. Porque você não precisa ter uma religião. Você precisa. E aprender a usar a fé. Que você já tem. É isso que você é princesa. Todo esse movimento. Que a igreja. E aqui até que a gente não faz tantos movimentos. Não tem ninguém dançando. O louvor é pequeno. Não tem tantos equipamentos. Não que a gente não queira. À medida que vai avançando. Mas eu sinceramente. Eu deixo mais para o pessoal. Eu não gosto que desafinam na minha reunião. Isso eu não gosto mesmo. Mas quem vai cantar. Então faz uma coisa de direito. Mas a minha. O meu ministério. O meu chamado. Não tem flu flu. O meu chamado. É a palavra. É falar a palavra. É isso. Porque é o que eu sei. Foi o que mudou a minha vida. Não estou criticando ninguém. Não é nada. Cada um tem seu chamado. Seu ministério. Entendeu? E essa é a verdade. Tem gente que não vai parar para ouvir. Para me ouvir. Eu tenho um jeito bruto. Às vezes. Eu não sou suave. Eu tenho um jeito meu. Que você foi atraído. Entendeu como é que é? Agora. Nem todo mundo vai ser atraído. Mas você vai ter ouvido. E você vai ouvir. A gente vai falar. Eu não gosto dela. Eu não gosto daquele olho dela. Eu não gosto daquele jeito dela. Ela fala de um jeito. Nossa. Quando eu olho. O olho dela dá um mal estar. Uma coisa. É. Tem isso. Tem isso. Eu entendo. Porque às vezes. Você não simpatiza com a pessoa. E isso é gratuito. E a gente tem que ter esse cuidado também. Às vezes. Você fala. Não gosto. Por que você não gosta? Ah. Não sei. Por que? Não sei. Eu não gosto. Não gosto. Então. Às vezes. É uma coisa. É lá dentro. É gratuito. Você não simpatizou. Mas tem que ter pessoas como eu. Tem que ter gente mais. Polida. Que eu não sou polida. Tem que ter outro tipo de jeito. Para atingir outras pessoas. Que não vão parar para me ouvir. Então isso é entender sobre propósito. Entender sobre fé. Entender sobre o que funciona no mundo espiritual. O mundo espiritual. A medida que você entra num. Para viver. Para ser um instrumento. Nas mãos de Deus. Andar com Deus. Você tem que ter uma visão muito maior das coisas. Não uma coisa pequenininha. Você não pode. Você tem que ter uma visão maior. Para entender. Aquilo que o Paulo nos ensina. Que importa que o evangelho seja pregado. Agora. Importa. Que o nome do Senhor Jesus. Esteja sendo proliferado. E que vire um. Infeste vidas. E tome corações. Só que. Cada um de nós. Temos que ter dentro de nós. Que. A salvação individual. E uma vida de vitórias também. Sendo assim. Eu preciso. Desenvolver a minha fé. Eu preciso. Ter um encontro. Com Deus. Deus eu. Eu. Senão. Eu vou ser mais um. Na multidão. E essa. É a preocupação. Da minha vida. Do meu ministério. As pessoas. Elas. Elas. Tendem. Tem necessidade. De ter. Muito mais. Dentro da igreja. Nós temos tudo. Não tem nenhum problema. Se levantar um bom líder. De jovem. Que queira. Que vá. Realizar. Se tiver um. Um louvor. Com muito mais instrumentos. Que vá. Está tudo aberto. Não tem problema nenhum. Cunhos. Eu não tenho problema nenhum. Eu só estou dizendo o seguinte. Que tudo isso. É bom. É bom. É legal. É legal. Um monte de coisas. São bem legais. Só que vencer. Só que vencer. Vai além de tudo isso. Você está entendendo? Eu consigo? Podemos ir? Ok. Vencer vai além de tudo isso. Eu posso proporcionar um ambiente maravilhoso. Uma coisa. Mas vencer. Mas vencer. Aí você pode estar ali. Porque é gostoso. Porque tem. Tem muitas coisas. Que te chamam atenção. Muitas coisas. Um templo grandioso. Movimentos grandiosos. Chamam atenção. É gostoso. Quem não quer? Está envolvido em coisas legais. Só que é aí que vem a fé. De repente. Se você não se despertar. A sua fé. Ela não está sendo usada. Você está envolvido com um monte de coisas. Da igreja. Ou coisas da religião. Ou com pessoas. E a sua fé não está sendo desenvolvida. E por isso. A sua fé não está. Te levando a vencer. Você não está vencendo. Se você está entendendo. Que eu estou falando. Cada parte. Porque uma coisa. Eu estou juntando. Eu tenho medo de estar. Colocando tudo de uma vez. Levante a mão para mim. Ok. Então isso é uma coisa. Que acontece lá. Dentro de nós. Eu tenho uma fé. E eu preciso aprender. Usar essa fé. E usar essa fé. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Eu tenho que estar fora. Da religião. As coisas que tem na igreja. Que são legais. Eu não posso cair no erro. Da minha vida. Eu me tornar. Um cristão. Que tem uma fé. Mas a fé. É muito mal utilizada. Ela é usada para achar tudo lindo. É gostoso. Eu tenho meus amigos na igreja. O louvor é lindo. A coisa é linda. Aquilo outro é lindo. Aquilo é gostoso. Eu me sinto bem. E aí a sua vida. Não vai sair disso. Não vai sair disso. Igual uma vez. Eu peguei uma mulher. Ela veio. De uma situação. Que ela manifestava. De onde ela veio. Há oito anos. Ela manifestava. Em todas as reuniões. Então aquilo entrou dentro dela. Ela já está num processo de loucura. Ela estava há muito tempo. Há oito anos. Nessa fé. Ficava possessa. Aí aquilo era. Acabava sendo explorado. A primeira vez que ela veio. Era que eu comecei a fazer oração. Ela já manifestou. Bom, expulsaram. Segunda vez. De novo. Na terceira. Eu mandei trazer ela na frente. Falei. Olhe para mim. Ela não queria. E fazia. Não, não, não. Olhe para mim. Você tem que querer ser liberta. E ali foi uma luta. Para tirar daquela mulher. Já um processo de loucura. Que já tinha sido. Já tinha tomado conta dela. Ela não sabia usar a fé. Então a vida dela não saia do lugar. Porque era um demônio. Era um demônio. Ou um demônio. Um demônio. Um demônio. Era um demônio. Era um demônio. Um demônio. 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 E aquilo. Ela colocou dentro dela. Que enquanto aquele demônio. Não saísse aqueles demônios. Ela não ia viver. Então aquilo se tornou uma fé. Ela passou a crer naquilo. Como ela já tinha se habituado. A reagir sempre da mesma maneira. Então. Cada dia. Era mais um dia. Que ela perdia. Por não usar a fé dela. Para vencer. Para dizer. Esse capeta não tem mais poder sobre mim. E a partir de hoje. Eu vou dar o espaço certo. Para viver os milagres. E ali foi um problema. Às vezes seguravam dois. E ela queria. Eu falava. Não. Olhe para mim. Entra. Volta. Você vai. Você está liberta. Você tem que entender. Esse mal não tem mais poder sobre você. Foi quando a vida. Aquela mulher. Foi tomando uma outra direção. Porque ela foi entendendo coisas. E usando a fé dela. Para não deixar mais. Aquela força diabólica. Continuar dominando a vida dela. E mantendo ela no mesmo lugar. Há tantos anos. Em nome de Jesus. Uma fé você tem. Tem que saber como é que essa fé está sendo usada. Muitos lá no tempo de Jeroboão. Foram manipulados. E controlados. Em nome de Deus. Em nome de uma fé. Muitas pessoas estão. Na igreja há muitos anos. E a fé delas. É muito mal utilizada. Porque elas canalizam. Para um monte de coisas. Para a parte social. E não para viver milagres. Para uma mudança. E assim por diante. Esse homem aqui. De Lucas 19. Jesus entrou em Jericó. E atravessava a cidade. E atravessava a cidade. E atravessava a cidade. Havia ali um homem. Rico. Chamado Zaqueu. Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura. não conseguia. Não conseguia. Por causa da multidão. Assim correu adiante. Subiu numa figueira brava. Para vê-lo. Pois Jesus ia passar. Ali. Quando Jesus chegou a aquele lugar. Olhou para cima. E lhe disse. Zaqueu. Desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então. Ele desceu rapidamente. E o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso. E começou a se queixar. Ele se hospedou na casa. Ele se hospedou na casa. De um pecador. Mas Zaqueu levantou-se. E disse ao senhor. Olha senhor. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém estorquir alguma coisa. Devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse. Hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Ou seja. Ele era um judeu. Se ele era um judeu. Ele viveu. Passou por todo o processo da religião. Ele foi circuncidado. Ele passou por todos os rituais. Rituais. Não era falta. De ouvir de Deus. E aprender sobre os rituais da religião. Pois o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então não era falta de religião. Zaqueu não tinha falta de religião. Zaqueu era filho de Abraão. Quando fala filho de Abraão. Ele era um judeu. Descendente. Então ele conhecia. Sobre a fé abraâmica. Digamos assim. Mas era na letra. Na história. Por quê? Na prática não. Na prática. Ele era um corrupto. Mal caráter. Ladrão. Quem era o Deus de Zaqueu? O Deus de Abraão. Na teoria. Porque na prática era o dinheiro. Então o que que adianta? Eu crer em Deus. Eu tenho a fé. Mas essa fé não muda meu caráter. Essa fé não transforma o meu interior. Essa fé não me leva a fazer nada. Daquilo que é certo em Deus. Que é o que acontece. Por aí. Eu tenho até uma fé. É filho de Abraão. Tá um. Que importante que eu sou. Não é? Sou filho de Abraão. Sou descendente de Abraão. Sou judeu. Eu conheço da religião. Eu entendo. Então é uma ilusão. Porque essa fé no Deus de Abraão. Não fez ele fazer nada que Abraão fez. A não ser rituais. Nada. Porque ele extorquia. Ele lesava. Ele era corrupto. O patrimônio dele foi construído ilustramente. Então é isso que falta em muita gente. Entender. Que essa história de religião. Sou evangélico. Sou isso e aquilo. É um engano que a pessoa conta para ela mesma. E não tem nada pior do que a pessoa que mente para ela mesma. Que ela engana ela mesma. Ela acredita numa mentira que ela criou dentro dela. Eu tenho uma religião. Então está tudo bem comigo. Eu sou evangélico. Está tudo bem comigo. Não, não está não. Você. Essa fé no Deus vivo. Tem que mudar seu caráter. Tem que mudar seu interior. E consequentemente mudar a sua vida aqui fora. Porque eu tenho a fé. Mas eu não pratico essa fé. Para parar de mentir. Para parar de enganar. Para parar de estorquir. Para parar de fofocar. Para parar de ladainhas. De usar a minha vida mal. E eu quero que você entenda isso. Porque é entendendo isso. Que você vai desenvolver essa fé. E vai viver a transformação da sua vida. E então vai ter sua boca cheia de risos. Porque essa é a verdade. Quando a gente entende. Como funciona a fé. E pratica. Essa mudança que tem que acontecer dentro. Até porque eu. Onde é que eu vou entender a fé? Eu tenho que entender aqui. Aqui dentro. É dentro de mim. E até então o Zaqueu não tinha. Entendido nada. Mas apesar dele não ter nenhum problema de saúde. Que a Bíblia não fala. Um problema familiar. Um problema financeiro. Ele era um homem vazio. Insatisfeito. Infeliz. Um homem que tinha sede. E o que ele tinha. Um patrimônio alto. E não supria em nada. Até porque certamente. Aquilo não lhe dava. Nenhuma paz. Porque foi conquistado de forma errada. Ilícita. Tudo contrário. E ele tinha uma fé. Só que uma fé que não. Que não era utilizada da maneira correta. Para mudança do seu caráter. Para ter um comportamento correto. Consequentemente. Uma vida com Deus. E uma vida abençoada. Qualquer um diz. Não, mas ele era rico. E era um derrotado. Um perdido. O Senhor disse isso. Hoje, hoje. Só hoje. Chegou a salvação nessa casa. Porque até então. Ele era um perdido. O próprio Senhor disse. Eu vim buscar o que estava perdido. Ele era um perdido. Então ele era um homem derrotado. Tu também é derrotado. Porque se você for derrotado espiritualmente. Sua vida já foi. Derrotado espiritualmente. Sua vida já foi. Já foi. E assim por diante. Esse homem. Ele queria. Você vê que todo mundo. Precisa chegar nesse ponto. Chega para mim. Chega de ser a pessoa que eu tenho sido. Chega de praticar a fé que eu venho praticando. Chega. Chega de viver do jeito que eu estou vivendo. E aí quando uma pessoa. Toma realmente essa decisão. Nada mais a segura. Nada. Primeira coisa que ele fez. Que é a coisa de gente que tem personalidade. Que é mudança mesmo. Ele saiu do meio da multidão. A multidão. Todos que estavam ali. Teoricamente queriam a mesma coisa. Chegar a Jesus. Só que você vê que não é o bastante. Para você ter sua vida transformada. Não é porque você está no meio de um grupo. Que fala em nome de Deus. E que está caminhando. Uma direção que. Teoricamente. Ou até não só teoricamente. Na prática. É bênção. Significa que você está. Que você vai viver bênção. Ah, mas já não era uma bênção. Eles estarem ali. Para ir até Jesus. Era, mas. Quantos. Que receberam Jesus em casa. Quantos aqui. Você leu comigo. Quantos mesmo. Hã? Só o Zaqueu. Só o Zaqueu. Tinha uma multidão. Só o Zaqueu recebeu Jesus em casa. Só o Zaqueu. Mas quantos saíram. Do meio da multidão. E passaram na frente. Só o Zaqueu. Quantos subiram na árvore. Para chamar a atenção do Senhor. Só o Zaqueu. Quantos realmente fizeram. O uso. Dessa fé. Agora, agora chega. Chega de ser. Dessa fé adormecida. Essa fé que não me serve de nada. Agora eu quero mudança. Agora, agora chega. E ele. Foi isso que ele fez. Ele saiu do meio da multidão. Passou na frente. Subiu na árvore. Ou seja. Ele foi agindo a fé dele. De uma forma diferente. Ousada. Ele teve uma atitude. Atitude de quem realmente. Eu quero mudar a minha vida. Jesus passou. Viu na árvore. Dessa aqui. Hoje eu vou estar na sua casa. Ele se encheu de alegria. Porque ele. Ele conseguiu o que ele queria. Ele não queria mais. Ter a vida que ele tinha. Levar a vida que ele levava. Aquele dinheiro não preenchia. Aquela fé não preenchia. A vida que ele tinha. Que qualquer um talvez. Que olhasse. Diria. A vida desse homem. Está tranquilo. Não tem doença. Não tem problema da família. Não tem problema de dinheiro. Não tem nada. Mas era um derrotado. Porque ele não tinha uma vida com Deus. Não tinha. Ele era filho de Abraão. Mas era um perdido. E é nítido. Ninguém faz tanto movimento. Tantos movimentos. Ninguém. Luta tanto. Para chamar a atenção do outro. Se não quiser. Demais. Se não estiver em desespero. Isso mostra que o interior dele. Está desesperado. Ele estava desesperado por Deus. Ele estava desesperado. Ele estava sedento. Ele estava faminto. Jesus disse. Viu ele. Desce. Eu vou na sua casa. Ele se encheu de alegria. Ali a vida dele. Se encheu de alegria. Porque ali a vida dele. Realmente. Nunca mais foi a mesma. Jesus. A hora que Jesus foi na casa dele. Você vê qual é a visão das pessoas. As pessoas são preconceituosas. Todo mundo que estava ali. Estava em busca da mesma coisa. Tinha uma fé. Etc. Mas as pessoas são preconceituosas. Aquele homem. Eu não sei quantos. Faziam coisas tão graves quanto ele. Mas certamente tinha gente que até fizesse pior. Mas quando Jesus. Porque ele. Manifestou uma fé diferente. Então aquilo. Foi resultado da fé dele. Então ele chamou a atenção do Senhor. Muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu. Foi na casa de um pecador. Jesus foi na casa. Olha. Foi na casa de um pecador. Como se alguém ali fosse menos. Pecador. Porque as pessoas medem. Pecado. E aí olha. Mede pelo passado. A pessoa pelo passado. As pessoas. Elas se. Às vezes. O foco delas. Está exatamente nisso. No outro. Na fé do outro. Não está na fé. Na sua fé. Se Zaqueu estivesse ali. Preocupado com isso. Ele não tinha feito nada de bom. Mas é maravilhoso. Quando uma pessoa. Está focada na vida dela. Preocupada com a vida dela. Está envolvida com a vida dela. E ela está. Ela quer uma mudança. Para a vida dela. Eu não quero saber. O que você está fazendo na sua vida. Eu quero saber da minha. Saiu do meio da multidão. Subiu na árvore. Eu quero uma mudança. Na minha vida. Jesus na casa dele. Ele disse. É o seguinte. Você viu. Tanto que ele estava decidido. A mudar. E é onde eu falo para você. É de decisões. O quanto é importante. Você tomar uma decisão. Na sua vida. Decisão radical. Arriscar. Corajosa. O que que. O que que movia a vida dele. Era o dinheiro. A vontade dele. A vontade dele. De ter um relacionamento com Deus. Era tão grande. De ter uma vida realmente. De verdade com Deus. Que ele mexeu exatamente no ponto. Que a maioria vive presa. E que foi. A derrota da vida dele. A corrupção. A corrupção. O meio ilícito. De pegar. De ganhar dinheiro. Mas eu não estou. Querendo gastar tempo. Nisso aí. Se era rico. Não era rico. Não era isso. Aquilo. Não. Eu estou. Eu quero que você entenda. Sobre a fé. Mas ele mexeu. No caso dele. Foi o dinheiro. Que é uma parte. Que mexe. Com a maioria das pessoas. Mas cada um. Tem a parte que mais lhe toca. A maioria é o dinheiro mesmo. Mas não é só o dinheiro. E ele foi capaz de mexer. Na parte que. Que é nítido. Que era o Deus dele. Que era a coisa mais importante. A vida dele. Que era onde ele depositava. A fé dele. Para aquilo ali. Ele tinha. Toda a ousadia. E. E não estava nem aí. Eu vou devolver. Metade dos meus bens. Eu vou dar metade dos meus bens. Aos pobres. E se eu estou aqui alguém. Eu vou devolver. Quatro vezes mais. Você vê que ele não pediu. Opinião a ninguém. Para fazer aquilo. Ele não pediu opinião. Ele não. Ele não pediu aprovação. Ele não ficou pensando. Você vê que foi uma atitude rápida. De quem quer mudança. E de quem entende. Jesus não precisou falar para ele. Olha o seu problema. É que você é um corrupto. O seu interior é podre. Jesus não precisou falar isso. Porque ele já tinha tido consciência disso. Ali naquele meio. Porque onde Jesus estava. Ele falava a palavra. E não há dúvida. Que a palavra entrou. E quando a palavra entra. A pessoa tem atitude. E isso é fé. É quando você recebe Jesus. Recebe a palavra. E você já age. Porque você sabe. Isso está errado. Isso está impedindo a minha vida. Isso é que está roubando a minha vida. Esse homem. Foi um dos homens que mais deu prova de fé na palavra. Na Bíblia. Porque ele viveu uma vida. Profissionalmente ele era bem sucedido. Porque ele era chefe dos publicanos. Ele era o chefe. Financeiramente. Ele era rico. E a Bíblia não diz. Se ele tinha algum problema. Em alguma outra área. Aparentemente. Para olhar a vida do homem. Não tinha problema nenhum. Mas ele entendeu. Que ele era um homem. Que ele era um homem derrotado. Um homem vazio. Um homem feliz. Um homem condenado. E um homem que não queria. Continuar vivendo daquele jeito. E quando a gente tem essa consciência. A pessoa olha para dentro de si. E ela tem a consciência. Do tipo de gente que ela é. O tipo de fé que ela pratica. Para onde ela canaliza a fé dela. Como ela tem vivido. E ela vai lá e age. Ela sai do meio. Da multidão. Da maioria. A maioria está fazendo isso aqui. Não. Eu vou fazer o que eu sei. Que é importante. E que vai mudar a minha vida. Ela tem atitudes. Ousadas na vida dele. Ele subiu numa árvore. Ele era baixinho. Ele queria. Chamar a atenção do Senhor. E a pessoa. Cada um de nós sabe muito bem. Como é que podemos chamar a atenção de Deus para a nossa vida. O que era o Deus da vida dele. Ele de imediato. Ele quebrou aquele altar. Ele quebrou aquele ídolo. Ele mexeu naquilo. Que foi o. A ruína da vida dele. É espiritual. Ele agiu. Naquilo que. E o que mais me chama a atenção. Que tem gente que leva. Anos. E por mais que a palavra vem. Ele passa por cima. Ele quer ignorar. Ele quer fingir que não é com ele. Que não é bem assim. Que não precisa disso tudo. Mas a verdade é. Pessoas vitoriosas. São práticas. São rápidas para agir em Deus. Elas não ficam cozinhando o galo. Com conversa fiada. Peraí. Deus falou isso. Não adianta. Porque daqui 10 anos. Se você não tomar uma. Não tomar uma atitude da tua vida. Deus vai mandar a mesma palavra para você. Tem alguns que estão no mesmo lugar há muito tempo. O que é que eu tenho que fazer para mudar. Aquela pregação. Tal dia. Dois anos atrás. Lembra aquele dia que eu falei com você. Você lembra. Naquele dia. Ah, mas. Eu vou pedir uma confirmação. Confirmação? Deus já lhe confirmou faz tempo. Algumas pessoas. Elas querem que Deus mude. A mensagem. Que venha uma outra. Direção para elas. Não. Escuta o que eu vou lhe dizer. Aqui está a voz da experiência. Comigo e com os outros. Não adianta. Quando Deus nos dá uma direção. Você pode correr. Ou você encara por bem. Ou você encara por mal. É melhor que seja. Que a pessoa use a cabeça e diz. Eu entendi. O que Deus me mandou fazer. O ano passado. Ele está me mandando fazer agora. Porque eu já devia ter feito. Se eu tivesse feito lá atrás. Eu já estaria colhendo os frutos hoje. O que Deus falou comigo lá. Não sei quando. Continua valendo hoje. Mas quando a pessoa está aprisionada a algo. Ela ao invés de canalizar a fé dela. Para fazer o que Deus está mandando ela fazer. Ela canaliza para camuflar. Para se enganar. Para se apoiar em alguma coisa. Ou em alguém. Que tem um. Está vivendo de forma diferente. Ou tem uma fé. Descompromissada. Sei lá o que. O ser humano é assim. Se ele puder roubar. Ele está roubando dele mesmo. Tem gente que está roubando dele mesmo. Você está. E quando você não faz. É um roubo. Você está se roubando. Você mesmo. Você. Algumas pessoas. Elas não veem isso. Elas acham que ela. Que ela. Que ela. Que ela está fazendo algum benefício para ela. Se o Zaqueu não tomasse essa atitude da vida dele. O condenado. O perdido. Era ele. Não adianta a gente querer argumentar. Isso. Aquilo. A palavra. Vem. Ela é clara. E quanto antes. Eu deixar entrar. E entender. E colocar. Minha fé em ação. Mais depressa. Eu vou desfrutar. Dos resultados. Mais depressa. Esse homem. Aqui. Ele. Ele deu uma prova. De fé. As obras dele. A atitude dele. De fé. Mostrou. O quanto. A fé dele. Realmente. Era grande. Quando foi colocada. Em ação. Quando ele. Canalizou. Para a direção certa. Quando ele colocou ela. Em ação. Da maneira. Correta. Para. Beneficiá-lo. Naquele dia. Ele agiu. E ele mudou. A vida dele. Naquele dia. A vida dele mudou. Ele nunca mais. Foi o mesmo. A vida dele. Tomou um outro rumo. A partir daquele dia. Aquele homem. Se tornou um homem salvo. Um homem abençoado. Um homem feliz. Um homem realizado. Aqui quem fala. Era um homem. Este homem. Que falou aqui. Com Jesus. Mostra. Um homem decidido. E eu amo. Eu amo. Isso aqui. Na vida do Zaqueu. Porque o Zaqueu. Era um homem. Que você vê. Nitidamente. Um homem firme. Um homem decidido. Um homem. Que tinha uma personalidade. Firme. Um homem centrado. Um homem focado. Que quando ele tirou o foco. Do lugar errado. E colocou no lugar certo. Foi um sucesso. Para a vida dele. Eu amo isso. Ele não era um homem desfocado. Muito pelo contrário. Um homem focadíssimo. Só que focado no lugar errado. Canalizava toda a energia dele. Para o lugar errado. E quando ele canalizou. Para a direção certa. A vida dele tomou um rumo maravilhoso. Quando você usa a fé que tem. Exercita. Canaliza para a direção certa. Com as atitudes certas. Independente. Dessa história. Que é fácil. Não é fácil. Até porque. Eu não sei nem quantas vezes. Já falei. Se você fizer. O que o Zaqueu fez aqui. Não tinha nada de fácil. Do começo ao fim. Porque pode parecer que não. Que não. Que é uma coisa. Simples. Você passar na frente da multidão. Pega aí. Umas passeatas violentas. Com muita gente. Multidão de gente. E consegue passar lá na frente. Lá. Está lá na frente. Vai ver se você consegue. Nessa facilidade. Baixinho. Vai subir numa árvore. Numa figueira brava. Para ver se você. Pega uma figueira. Vê se é facinho subir nela. Pega metade dos seus bens. E distribua para os necessitados. Se alguém apresentar que foi estorguido. Devolve quatro vezes mais. Sente aí no bolso agora. Sente. Não sente. É bom. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Para a gente entender a fé. Que ela colocou em ação. Porque senão fica uma história bonita. Então. O Zaqueu. O que pregou? O Zaqueu. O Zaqueu. O Zaqueu subiu na árvore. Passou. Nossa. Deu até os povos. As necessidades. O que mais? Ah, isso. História bonita, sabe? Estava boa o culto hoje. Gostei do culto. Maravilhoso. Falou de quem? Minha mãe, então. Do Zaqueu. É do Zaqueu. Minha mãe, o que? Não sei. No resto, não sei. Vamos almoçar. Ah, já ouvi lá na reunião. Você tem que entender para aquilo. Às vezes até te tirar a fome. Para te falar a verdade. Porque há decisões que nós precisamos tomar. Que nos colocam num alto nível de concentração. E que diz, não, não, agora. Tem que definir a minha vida. Do jeito que eu estou, não pode não. Eu estou entendendo muito bem sobre fé. E a fé que eu venho praticando. Não está arredando a minha vida do lugar. Eu não quero isso para mim. Eu quero uma vida diferente. E eu sei que eu não vou ter essa vida diferente. Praticando essa fé que eu estou praticando. Eu estou no meio. Mas não. Eu estou. Eu estou no curso. Está todo mundo indo para Jesus. Uma coisa boa, boa. Gostosa. Divertida e tal. Mas a minha vida não está saindo do lugar. Eu quero exercitar a minha fé. É isso que eu quero. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero experimentar a glória de Deus. O Zaqueu se tornou um homem. Ele. Aqui você vê um homem. Sábio. Tomando atitude corajosa. A prova. Esse homem foi muito corajoso. Prático. Rápido. Esse é o meu problema. Então eu não vou esperar amanhecer o dia para tomar decisão na minha vida. Eu vou tomar agora. Esse tipo de gente. Constrói uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa. Porque ele. Ele quer saber. O que ele tem que fazer. E quando ele. Ele busca entender aquilo. Ele age. Porque ele sabe. A pessoa sabe. Que quanto mais rápido ela agir naquilo que é preciso na vida dela. Mais rápido ela vai viver a glória de Deus também. Coloque sempre a sua gentileza. Como sempre. Eu peço que você coloque a sua mão no coração. E que você. Reflita naturalmente. Cinco, dez minutos em pé. Não é. É um momento importante. Mas que. Aqui tem que estar já as coisas. Definidas na sua vida. E a pessoa que vai sair. Por aquela porta. Tem que ser uma pessoa. Bem melhor do que a que entrou agora mesmo. Às nove horas. Porque é isso que a palavra faz com a gente. Quando a gente dá lugar. Ela nos muda. Ela nos transforma. Ela nos faz. Tomar um rumo. Diferente do que nós estávamos. Tomando. Seguindo. Eu amo isso na palavra de Deus. Porque nada na face da terra. Pode realmente transformar. Um ser humano. Se não a palavra. O resto pode manipular. Pode. Controlar de um jeito e de outro. Estagnar. Qualquer coisa. Mas mudar. E levar uma pessoa realmente. A fazer as escolhas certas na vida. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus quer encher a sua boca de riso. Deus quer abençoar a sua vida. De forma grandiosa. Deus está determinadíssimo. A fazer por você. Mas é isso aqui. É o que eu preguei lá. Do começo até agora. Que tem que entrar. E mover você. Sabe. Mexer. Você não pode suportar. Como o Zaqueu. O Zaqueu não suportou ser a mesma pessoa. Eu amo isso. Quando você para e diz. Eu não suporto mais ser quem eu tenho sido. Eu não suporto ser esse Zaqueu que eu tenho sido. Eu não suporto mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Chega. Jesus está mudando. Eu não suporto mais. Eu amo isso. Quando você lá dentro. Olha e diz assim. Chega. Eu não suporto mais ser esse hipócrita. Eu não suporto mais ser esse mentiroso. Eu não suporto mais ser esse melancólico. Eu não suporto mais ser esse orgulhoso. Eu não suporto mais ser esse religioso. Eu não suporto mais ser essa pessoa desequilibrada. Eu não suporto mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Chega Foi isso que o Zaqueu estava deixando claro Chega, eu não suporto mais Eu vivi anos da minha vida Sendo essa pessoa, sendo o filho de Abraão E sendo esse ser humano Miserável por dentro Eu não aceito mais, eu não quero mais Cansei de ser quem eu tenho sido Cansei de ser a pessoa que eu tenho sido Cansei de mim, cansei Eu amo isso Eu amo dizer eu amo isso Porque eu amo isso mesmo É a verdade Quantas vezes a gente está ali parado E você lê uma palavra e você olha E diz assim, ai, ai, ai Eu não tinha visto isso aqui Ixi, não quero ser isso aqui não Ixi, isso aqui acontece comigo direto De eu olhar Eu leio algo e aquilo vem E diz, nossa, olha isso aqui Isso aqui estava me escapando Eu estava cega, não estava vendo isso aqui não Não quero mais ser assim Não, não quero ser Não quero ser isso aqui Não quero conduzir minha vida assim Não quero E é assim que Deus vai enchendo A nossa vida De glória De glória A nossa vida vai ser tomada Pelo poder de Deus Tomada Obrigada meu Deus Obrigada meu Deus É assim que a nossa vida vai ser tomada Pelo poder de Deus Você quer sua boca cheia de riso Entenda essa palavra de hoje Pelo amor de Jesus Cristo Se lhe passou algo Vai ouvir ela de novo Quantas vezes eu li uma palavra tantas vezes Eu ouvi a mesma palavra Tantas vezes Porque eu tenho sede Como o Zaqueu também Eu tenho muita sede Eu não quero Ter uma imagem Como ele Ele até tinha pra olhar De um homem bem sucedido Mas ele não era Espiritualmente ele era um derrotado E que maravilha que ele entendeu E começou a construir Uma vida vitoriosa de verdade E é o que Deus quer que aconteça Com cada um de nós Em nome de Jesus Eu vou te dar um momento Para você falar com o Espírito Santo Para que a gente possa Clamar o Senhor Para aquilo que você quer E ele vai te responder Como naquele dia A vida do Zaqueu mudou Hoje nesse domingo Você tem que tomar posse disso Que a sua vida está tomando outro curso E está mudando completamente Deus hoje está enchendo a sua boca de riso Em nome de Jesus Como um deserto Minha alma está Muitas razões Para desistir Que vontade De chorar Mas eu sei Não devo descansar As mãos Pois quem insiste e semeia Ainda que chorando Voltará Voltará Trazendo consigo Seus molhos cantando Semeando com lágrimas Com o rio nos olhos Sem descansar as mãos Semeando com lágrimas Os que semeiam Com lágrimas Com alegria colherão Semeando com lágrimas Com o rio nos olhos Sem descansar as mãos Semeando com lágrimas Os que semeiam Com lágrimas Com alegria Com alegria Colherão Como um deserto Minha alma está Muitas razões Para desistir Que vontade De chorar Mas eu sei Mas eu sei Não devo Descansar As mãos Pois quem insiste e semeia Ainda que chorando Voltará Voltará Trazendo consigo Seus molhos cantando Semeando com lágrimas Com o rio nos olhos Sem descansar as mãos Sem descansar as mãos Semeando com lágrimas Com lágrimas Os que semeiam Com lágrimas Com alegria Descansar as mãos Zaqueu tomou uma decisão Que fez com que ele sofresse uma grande transformação de vida Jesus foi a casa dele, Jesus entrou na vida dele Porque ele deixou, porque ele buscou por isso Você tem que ver, ele desejou aquela mudança Ele buscou aquela mudança para a vida dele Quando a gente busca, a gente encontra E ele não foi o mesmo, nada na vida dele Caminhou da mesma maneira E eu creio que é o que Deus está fazendo na vida de cada um aqui Eu creio que você está aqui e você tem buscado uma mudança E eu creio que realmente dentro de você coisas mudaram A revelação aconteceu Eu tomo posse disso Eu tomo posse dessa revelação Dessa clareza, dessa nitidez Dada pelo Espírito Aleluia Que religião não pode dar Que uma igreja, por igreja não Mas o Espírito O Espírito, quando eu falo Espírito Esse Espírito da fé Olha, eu te dou, entende Olha, o país está no Espírito da Copa Tudo gira em torno da Copa Os carros têm bandeirinhas As janelas têm As pessoas se vestem de verde e amarelo É o Espírito da Copa Então tudo gira em torno disso Você tem que ter o Espírito da fé E toda a sua vida Girar em torno da fé Entende o que é Espírito? O Espírito da fé Tudo da sua vida Quando a gente fala Espírito O país está no Espírito da Copa Então dá para você entender É o Espírito da Copa Todos estão A maioria, pelo menos Até os que dizem que não gostam Estão lá Torcendo Por quê? Porque é o Espírito Que está regendo o país Na vida da gente Tem que ser o Espírito da fé Tudo na minha vida Na minha casa Na minha mente No meu coração Onde eu estiver Tem que ser o Espírito da fé Entendeu? Para onde eu olhar Eu tenho que olhar Com o olhar da fé Para onde você olha Você vê verde e amarelo Para onde você olhar Você tem que ver O Espírito da fé Você tem que tirar uma lição Compreende o que eu estou falando? Aí Então É isso aí Está vendo? Como Dá para Para captar Porque é assim Porque é assim que a gente Vence O Espírito da fé O Espírito da fé Eu tenho que pensar A minha mente Tem que ser voltada Para isso As minhas imaginações Para a fé Como diz a Bíblia Como imaginou Na sua alma Assim é Chame a existência Que não existe Então a fé Ela não existe Sem essa imaginação De fé Então tudo Tem que girar Em torno da fé Eu tenho que estar Vestido Como tem Você Talvez alguns aqui Olha Estou até vendo um ali De verde e amarelo Olha Levei com a camiseta Já para terça-feira Então Se vista com a fé A roupa da fé Entendeu? Igual você Talvez alguns vestiram a camiseta Eu vou torcer para o Brasil E tem que não sei o que Agora vista Porque A copa Acabou Você fica aí Vai sofrer Não estou tirando o seu prazer De ver o futebol Não é isso não Só estou dizendo Que a nossa vida não é isso Nós temos um dia a dia Para enfrentar Entendeu? Até porque Quem está ganhando muito com a copa Não somos nós Então Não está botando nada Lá na sua conta bancária Então o que eu estou Quero que você entenda É o seguinte Essa força toda Que as pessoas colocam Para uma coisa Que vai embora Vai passar Que no final das contas Não acrescenta Não muda Tem aquele momento ali Mas na prática Ah minha gente Não acrescenta nada Agora A fé Você se vestir da fé A sua vida Girar em torno da fé Caminhar A base da fé Essa fé Que muda Não fé religiosa Não fé Numa denominação No nome de uma igreja Isso aqui tem que ser chamado Como igreja Tem que ter um nome Até porque isso É necessário Mas eu Te ensino A não estar aprisionado A nada A não ser A uma fé viva Em Jesus Cristo Uma fé viva Em Jesus Cristo O espírito da fé As imaginações Dentro da fé Viva Dentro da palavra Que você recebeu Se vista Vista agora Não só a camiseta A roupa inteira Da fé Levanta a bandeira Da fé Dominado pela fé O espírito Da fé Em nome de Jesus E com esse espírito Da fé viva Levante a sua mão Ao céu E tome posse Agora Daquilo que vai Encher a sua boca De riso O Zaqueu Tomou a decisão Dele E teve Como a Bíblia diz Ele se encheu De alegria E Deus quer encher A sua vida De alegria também Então com toda a força Da tua vida Toma posse Agora no nome de Jesus Em nome de Jesus Hoje meu Pai No segundo domingo Para o Senhor Encher a minha boca De riso Eu tomo posse De um outro rumo Para a minha vida De definições Para a minha vida Eu tomo posse De milagres Para a minha vida Senhor Eu tomo posse Oh Deus de Israel Eu tomo posse Meu Deus Das suas promessas Eu tomo posse Eu tomo a decisão Da minha vida Hoje Que vai me levar Oh meu Deus A viver Uma glória Ainda maior Deus passa Do teu sangue Sobre o teu povo Queima o teu povo Do alto Da cabeça Planta dos pés E nesse segundo domingo Para o Senhor Encher a boca Do teu povo De riso Oh meu Deus Encher agora De alegria Que essa pessoa Esteja tomando Um outro rumo Meu Deus Que nesse momento Tudo dentro dela Tenha sido revelado Esclarecido E que ela já esteja vivendo Oh Deus de Israel A tua glória É nesse momento Que ela possa Meu Deus A partir de hoje Viver uma glória Diferente Oh meu Deus Como foi com Israel Israel viveu um sonho Israel teve a boca Cheia de riso Israel foi tomado De rante Cujo de alegria Porque ele viu O povo viu A tua glória Deus E hoje eu oro Para que a tua glória Venha ao teu povo Desça sobre o teu povo Meu Deus Venha meu Deus E desça sobre a tua igreja Agora Eu determino O rumo da vida Dessa pessoa mudada A glória da vida dela Materializada A boca dela Cheia de riso A vida dela mudada O milagre Que ela vem buscar A resposta Para a vida dela Fala isso com Deus Deus Eu uso a minha fé Como Zaqueu Eu uso a minha fé E o Senhor Que foi com Zaqueu Seja comigo agora O Senhor Que entrou Na casa do Zaqueu Na vida do Zaqueu Entra na minha vida Entra na minha casa Agora E encha a minha boca De riso Entra na minha casa Senhor O Senhor O Senhor entrou Na casa do Zaqueu Entra na minha casa Entra agora Na minha casa Na minha vida Entra na minha vida Eu quero a minha vida Mudada Vamos Deus vai encher Sua boca de riso Deus vai agir Na sua vida Deus está entrando Na sua casa Deus está entrando Na sua casa espiritual E consequentemente A tua vida Toma o teu rumo Creia nisso Aqui hoje Em nome do Senhor Jesus Deus de Israel Entra na vida Dessa pessoa E encha Poderosamente Deus É hoje Deus Eu oro Se mostra forte Na vida Dele E dela Mostra o teu poder Na vida Dessa pessoa Mostra a tua Força Na vida Dessa pessoa Mostra a tua Glória Na vida Dessa pessoa Nesse segundo Domingo Meu Deus Eu oro Por uma transformação Fora do comum Essa pessoa Não vai sair daqui Da mesma forma Como o Senhor Vem agindo Na vida De tantos Enche a boca Dela de riso Meu Deus Hoje Hoje Eu repreendo Esse espírito Da enfermidade Da derrota Da miséria Da mágoa Do ódio Da religiosidade Do emocionalismo E ordeno Saia Em nome de Jesus Tudo que estava Sendo um roubo Um atrapalho Na vida Dessa pessoa Saia Em nome de Jesus O que estava Impedindo a vitória Dela Saia Saia Da vida Dela Saia Dela Saia Em nome de Jesus Queima Ela agora Senhor Do alto Da cabeça A planta Dos pés Queima Meu Deus E muda Dentro Dela E que ela Haja a fé Aqui agora Senhor Desse lugar A fé Agora E começa Enxergar Se vista Da fé Enxerga O impossível Eu vou ler Para você O que eu falei Na oração Eu vou ler Para você E é o que vai Acontecer Neste domingo É o que está Acontecendo Desde a hora Que eu orei Cante É o mistério Você que nunca Teve um filho E rompe Encanto Grito De alegria Você que nunca Esteve em trabalho De parto Porque mais São os filhos Da mulher Abandonada Do que Do que Os daquela Que tem marido Diz o Senhor Alargue O lugar Da sua tenda Estenda Bem Em as cortinas De sua tenda Não o impeça Estique Suas cordas Firme Suas estacas Firme Pois você Se estenderá Você vai crescer Para a direita E para a esquerda Seus descendentes Desapossarão Nações Em suas cidades Abandonadas Não tenha medo Você não Sofrerá vergonha Não temo Constrangimento Você não Será humilhada Você esquecerá A vergonha Da sua juventude E não se lembrará Mais Da humilhação Da sua Viu vez Toma posse Disso agora Aquele que não Estava Vencendo Numa área Tinha uma área Essa palavra Para quem tem Uma área Da vida estéreo Ou está com a vida Estéreo E algumas pessoas Às vezes até Abandonam Aquela área Como que aquilo Não fosse Acontecer Mas o senhor está dizendo Cante o estéreo Porque vai acontecer Mas a palavra diz Que ela ia passar Na frente Daquela que já gerava Filhos De gente que já está Já foi tão longe Que você olha E diz assim Não dá para alcançar A hora que você vê Você já passou A hora que você vê Já passou Alargue a sua tenda Alargue a sua tenda Espiritual Porque você vai crescer Para a direita E para a esquerda Você vai crescer bastante E isso é espiritualmente E consequentemente Na sua vida em geral E não tenha medo De agir A sua fé Zaqueu Não teve medo De agir A fé E ele não foi Envergonhado Não foi constrangido Não Melo contrário Ele encontrou Salvação Ele encontrou Salvação Em nome de Jesus Você pega Essa palavra Hoje Para você Cante o estéreo Cante Aquilo que estava estéreo Na sua vida Não vai mais estar Aquilo que não estava Frutificando Cante Você que nunca Deu a luz Ele falou Você vai dar a luz Então Tenha A convicção No teu espírito Você está prestes A dar a luz A uma grande vitória Está prestes A nascer Uma grande vitória Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Vai nascer Uma grande vitória Na sua vida Eu sei o que eu estou dizendo Aliás Essa palavra Deus me deu Sexta-feira Eu estou com ela Desde sexta-feira Falando sem parar Eu cheguei Demorar para dormir Porque ficava na minha cabeça Sem parar Cante o estéreo Cante o estéreo Cante o estéreo Cante o estéreo Porque mais serão os filhos Da mulher abandonada Do que aquela que tem marido Aleluia Glória a Jesus Então você pode ter certeza disso Você vai dar a luz A uma grande vitória Está prestes a nascer Uma grande vitória Na sua vida Numa área Numa área Que estava estéreo Numa área Que não estava frutificando Vai frutificar Vai frutificar Você vai passar na frente De quem já estava lá De quem já estava vivendo Pode ter certeza disso Larga a tenda espiritual Manifesta a tua fé Hoje Creia nisso Que Deus enche a sua vida De alegria Está dizendo para você Pode cantar estéreo Porque você vai dar a luz A uma grande vitória A um grande milagre Você pode deixar isso Martelar Imagine Toma posse na sua mente Se vista da mensagem do Senhor Cante o estéreo É isso mesmo Eu vou cantar Porque o tempo da esterilidade Acabou na minha vida Da sequidão Acabou Eu creio nisso Em nome de Jesus Creia nisso agora Deixe-se entrar dentro de você Se vista da fé E comece na sua mente Dar a luz A sua grande vitória Dê a luz Como imaginou Na sua Na sua Na sua mente Assim é A fé funciona assim Com a imaginação Da fé Entendeu? Eu creio naquilo que eu quero Eu imagino Eu vejo Aquilo se forma Dentro de mim Aquilo que eu quero Eu visualizo Imaginações da fé Veja isso Dentro de você Você dando a luz A essa grande vitória Veja isso Nesse segundo domingo Para Deus encher Sua boca de riso Você dando a luz A essa grande vitória Em nome do Senhor Jesus Se vista da fé Alarga A tua tenda espiritual Medite mais Depois que Quando você estiver Na sua casa hoje Isaías 54 Do 1 até o 4 E Deus vai falar Mais com você Eu não tenho dúvida disso A palavra é profética Para você É para você Para o seu coração Para mim Para nós Cante Estéreo Pode cantar Como é que Israel fez? Israel Cantava de alegria Porque era como um sonho O que eles estavam vivendo Cante Estéreo Aleluia Obrigada Meu Deus Eu tomo posse De todas as realizações Na vida do teu povo Eu tomo posse Da boca do teu povo Cheia de riso Eu tomo posse De uma glória Ainda maior Na vida do teu povo Eu tomo posse Meu Deus Que essa vitória Já nasceu Na vida de cada um Eu tomo posse Declaro assim Na vida de cada um Que dessa Essa pessoa sai daqui No segundo domingo Para o Senhor Encher a boca dela De riso Cheia de riso Abençoada Renovada Abençoada Meu Deus Frutificado Em milagres Para a glória Do teu nome Eu abençoo O teu povo Com alegria Com milagres Para a glória Do teu nome Obrigada Meu Deus Amém Amém E amém